No curso de gestão de fornecedores aqui da FM2S, a gente vai entender muito bem o que é a gestão de fornecedores e como que ela impacta na cadeia de suprimentos. Veremos também os objetivos dessa gestão e as vantagens que uma boa gestão de fornecedores vai te proporcionar e como essa boa gestão vai impactar em KPIs, em indicadores de performance chave da sua empresa. Vamos falar um pouco sobre contratos de gestão de fornecedores, também sobre a cadeia de suprimentos, sobre gestão de compras também. E daremos um case detalhado, uma história que a gente vai contar com a nossa experiência em consultoria de como a gestão de fornecedores impactou positivamente uma organização. Também daremos um passo a passo detalhado de como se aplicar, de como se iniciar desde o zero até a conclusão, uma boa gestão de fornecedores. Por fim, vamos terminar com dicas e boas práticas para que você não erre durante a sua gestão de fornecedores.